Olá a todos do canal Minha Joia Raras do canal Adriano Araújo Minha Joia Raras não se esqueça de inscrever no canal, deixar seu like Apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo do vídeo galera É Minha Joia Rara Bom Minha Joia Raras, falando aqui do Paulo Donizete Ele falou que recebeu ameaças no seu telefone Uma pessoa ligou do Rio das Ostras, de um orelhão E ele recebe ameaças para não falar do caso da Dona Rúbia Não falar da Dona Rúbia Isso é muito grave, ele tem que tomar bastante cuidado sobre essas ameaças Porque ele revela tudo galera, ele vem revelando, vem desmascarando aí Youtubers que se fazem de vítima e que mentem na plataforma E ele fala da Dona Rúbia, no caso da Dona Rúbia, do canal Clarear E ele vem desmascarando galera, vem fazendo efeito, ele vem desmascarando Sobre a Dona Rúbia, ele falou que tem umas fotos para ser revelada Falou que o Tonho está lá na casa da Dona Rúbia, que saiu para fora Ele tem fontes fortes sobre o caso da Dona Rúbia Fontes fortes do canal Clarear, do canal da Dona Rúbia E ele joga tudo no ventilador galera O Paulo Donizete, o empresário Paulo Donizete Fala que o Tonho apareceu e que essa vizinha viu O Tonho saiu dentro de casa e depois na madrugada ele recebe ameaças Ele recebe ameaças de uma pessoa que ele não falou o nome Que ele não falou o nome, Paulo Donizete Dessa pessoa ligando para ele de madrugada de um orelhão Ele já investigou, já sabe que foi de um orelhão da Rio das Ostras E tem que tomar cuidado galera Tem que tomar cuidado porque isso é muito perigoso Ele que vem fazendo denúncias, vem desmascarando Youtubers Empresário Paulo Donizete, se você se procurar E ele vem falando da Dona Rúbia Vem comentando sobre o canal Clarear E é bobagem galera, é bobagem Vá lá e confira Empresário Paulo Donizete Que ele vem revelando tudo Jogando tudo No ventilador, tá certo minha joia raras? Minha joia raras, o que vocês acham? O Paulo Donizete receber ameaças, não é muito perigoso? Minha joia raras, comente abaixo Também não se esqueça de se inscrever no canal Deixar seu like E apertar o sino das notificações Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchau, tchau